Ô Gilberto, agora, como tem mais, são duas promoções no ano que vem, então o ano que vem, pelo que eu pude perceber, todo soldado que tem acima de 10 anos, ele será promovido na promoção de abril e na promoção de outubro, não é isso? Então, é nas duas promoções, né? É, essa promoção de abril de 2013, nós temos 719 vagas. Isso, e depois mais 700, né? Em outubro de 2013, nós temos aqui mais 492 promoções para terceiros sargentos, e nós temos mais 700 promoções para cabo, isso em outubro de 2013, né? E para encerrar aqui, em 2014, em maio de 2014, que vai ser 30 de abril de 2014, nós temos, aí nós não temos, aí já nós não temos mais quem promover, vão estar todos promovidos, né? No caso de cabo para terceiro sargento, nós não temos profissional para ser promovido. Então, nós temos 749 promoções para cabo. Não, então, espera aí. Então, nós vamos pegar aí o de 7 mil... Em 2014, isso, na promoção de quando? Em 2014, de maio, que será em abril, né? Que vai mudar aí. 30 de abril. Não tem cabo para ser promovido a sargento. Para ser promovido, não temos. Veja bem, que conquista, hein? Nós temos soldado para ser promovido a cabo, no caso, 749, que é os que vão ser promovidos. E aí, chega a que idade hoje? De 7 anos de serviço... Então, quem tiver em tertício. De 7 anos a 10 anos, todos vão ser promovidos. É. Certo. Enquanto você sintoniza aí, tem as participações aqui. Vai lá. Os candidatos que estão ligando e participando para concorrer ao adesivo ali, à faixa da doação do nosso amigo Luiz Carlos da Graf7. Candidato de Aparecida de Goiânia, com o telefone 8412-XX83, está participando. Candidato de Nerópolis, candidato com o telefone 8113-XX84, também está participando. Eu não vou falar mais o telefone, só vou falar só a cidade. Candidato de Indiara, também está participando aqui. De Iguapó, de Goiânia. Outro candidato de Goiânia, mais um de Goiânia. De Aparecida de Goiânia, outro de Aparecida de Goiânia, outro de Aparecida de Goiânia e mais um de Goiânia. Então, você pode ligar e participar. No final do programa, 20 testeiras, aquela faixa que vai no para-brisa do veículo, serão doados para você aqui, que ganhar aqui esse sorteio de hoje. Está certo? Doação da Graf7. Subtenente Maxuelo, dando continuidade nas promoções aí. Bom, agora nós vamos falar, Sérgio, sobre as promoções de terceiro sargento a segundo sargento, né? E também as promoções daí até o Major Shoa, né? Veja bem, segundo sargento, de terceiro sargento para segundo sargento, nós teremos em dezembro, em dezembro agora, 258 vagas. Então, a promoção complementar de dezembro, ela vem com 258 vagas. E aí, veja bem, são 1.030 vagas criadas. Ela será dividida em quatro promoções. Dezembro agora, aí depois maio, abril, aliás, do ano que vem, outubro do ano que vem, 2013, e abril de 2014. Essas promoções se encerram em abril de 2014, são em quatro promoções. Todas que eu vou falar aqui. Então, são 1.030 dividido por quatro, dá 258 promoções de terceiro sargento para segundo, agora em dezembro. Agora, depois nós vamos ter 780 vagas criadas para primeiro sargento, o que vai significar 195 promoções em dezembro. Depois, nós temos 306 vagas criadas para subtenentes. O subtenente passa de 244 para 550. E aí dará uma promoção de 84 subtenentes. Isso, pessoal, sem contar as vagas em decorrência, que aí vamos ver como é que vai ser apreciadas. E aí tem promoção para outubro de 2014, abril de 2015, porque vai ter vagas em decorrência aqui, então as promoções não param. Isso aqui é as criadas, só para se ter uma ideia. Aí, do subtenente agora vem o Shoa. Shoa. Hoje nós estamos com um pequeno problema aí, inclusive o Shoa do Bombeiro está suspenso, deve passar por uma reestruturação, está passando já. Estamos trabalhando aí para contemplar todo mundo, de maneira, soltar um bisu aí que eu sou contra esse ou aquele a fazer. Eu não sou contra ninguém fazer, muito pelo contrário. Estamos trabalhando para que todo mundo faça. Vai ter vaga para todo mundo. Vai ter vaga para todo mundo. Então, está sendo criada 143 vagas para segundo tenente. Criadas. 96 vagas para primeiro tenente. Isso do Shoa. 55 vagas para capitão e 14 vagas para major. Estão sendo criadas. Agora, o interessante disso aqui é que se somar tudo aqui e em decorrência, e aí nós vamos dividir em quatro promoções, só para se ter uma ideia. Nós podemos fazer, Gilberto Lima, quatro Shoa seguido, um atrás do outro, de 80 vagas cada a um, Romelo. Quatro Shoa seguido de 80 vagas. Imagine essas vagas em decorrência ali no primeiro sargento, no segundo sargento, no terceiro e vem. Então, vai aumentar. É por isso que dá 9 mil e tantas promoções. Então, quatro Shoa de 80. As vagas já existem. Porque só aqui dá 77. Nós já temos mais 24. Então, dá quatro Shoa de 83 vagas. Se nós fizermos quatro de 80, quando terminar, com certeza, com as aposentadorias, Gilberto, com as reservas, nós teremos condições de fazer mais um Shoa de 80 vagas. Cinco Shoa de 80 vagas seguido é o mínimo que nós vamos ter aí. Então, o que vai acontecer? Nós iremos disputar essas vagas. E aí, tem uma pergunta do Cabo Júnior aqui, e ele quer saber como serão essas promoções. Mas tem uma regra especial, ô Júnior, para essa primeira promoção de soldado, apenas de soldado, que aumentou um pouquinho a proporção para pegar esses soldados antigos e prestigiar eles para eles irem embora, né? Seguir a carreira deles, chegar lá na frente um pouco melhor do que estão hoje. O restante, e outra, tudo será no TAP e por antiguidade. A regra é a que está aí posta, ela não vai mudar. Porque ele pergunta aqui, Gilberto, será só por antiguidade ou se será também pelo TAP? É pelos dois, dentro das proporções. Para essa de dezembro, a proporção de soldado foi alterada. Foi alterada. Eu não sei... Aqui é 50 por merecimento. Eu não sei se vão mudar. Mas, ainda assim, teremos 550 vagas por merecimento. No ano de dezembro. Então, estudem. Estudem, porque as vagas estão aí e virão. E, assim, para informação, foram criadas 57 vagas para tenente-coronel do QOPM, tá? 65 para major, 105 para capitão, 66 para primeiro tenente e 3 para segundo tenente. Que está... Aqui é o seguinte, os alunos que estão na academia, os aspirantes que saíram agora, até capitão, até capitão, eles têm uma avenida aí, viu, Sérgio? Completou em tertício, é promovido. Gilberto, em saúde, esse pessoal tem aí alguma informação? Está aqui, é de saúde. Enquanto vier o negócio de saúde ali, deixa eu só falar aqui. O sargento Almiro, ele era sargento Alvarino. Que é esse? Alvarino. Ele foi vítima de um acidente, juntamente com sua esposa, aqui na Avenida Rio Verde. E ele está, ligou para agradecer a equipe do 193, do bombeiro, que deu apoio a ele. Isso que foi um trabalho muito gratificante e ele agradece muito. E pede para que nós pegue muito no pé de quem dirige a embriagada em Goiás. O subtenente Rodrigues, ele quer saber sobre a respeito das promoções do Sérgio. E o soldado Guimarães, também do Parque Atendeu, quer saber. E o sargento Babino, ele quer saber sobre a promoção dos sargentos, que teria que ter esse mês, que teria agora, e não foi feito. Eu não estou sabendo dessas promoções, mas quero saber do subtenente Maxueira. Tem que ter agora? É, sabendo do Babino, quero saber sobre a promoção dos sargentos, que teria agora e não teve. Deve ser do Corpo Bombeiro, né, Gilberto? Não, do Corpo Bombeiro a complementar vai ser semana que vem. Do Bombeiro, é Corpo Bombeiro mesmo. Vai ser semana que vem. A da Polícia Militar é setembro ainda, né? Então... E o Sérgio, subtenente Maxueira? O Sérgio está previsto para setembro também. O comandante-geral da Polícia Militar ontem à noite nos deu uma notícia boa, né? Que muitas sindicâncias já estão concluídas, já estão prontas para serem levadas a efeito, né? Então a gente fica muito feliz com isso. Elas serão em setembro. Estamos esperando concluir as sindicâncias para marcar a data, porque ela pode ser feita, ô Sérgio, muito rápido. E teve uma mensagem aqui pedindo para falar dos oficiais que é o OPM. Eu vou repetir. TC, tenente-coronel, foram criadas 57 vagas. Isso aqui tudo será dividido em quatro promoções, viu? Os oficiais é dezembro e julho, continua a mesma data, então daí para frente. Major 65, capitão 105, primeiro tenente 66 e segundo tenente 3, né? Que é assim, só para ficar proporcional às vagas. A promoção do CES 137, como eu disse, será em setembro. Os QOS, né? Foram criadas 14 vagas de major, 20 de capitão, 50 de primeiro tenente e 100 vagas de segundo tenente para o QOS, hein? Então é muita vaga. E eu quero dar uma notícia para o pessoal das praças, saúde. Fiquem tranquilos, tranquilos. Que a solução do problema de vocês está chegando aí também nessa situação aqui, né? As vagas são aquelas que vocês já conhecem, não estamos criando vaga porque já existem lá e não foram ocupadas. Nós só estamos legalizando a maneira dos senhores fazerem aí a ascensão ao oficialato também. Então está sendo legalizado e em breve nós faremos uma reunião aí com os senhores para levar essa boa nova. Eu espero que boa nova mesmo, onde vai permitir o Sérgio, o Gilberto, a todos os comentaristas, o praça lá na saúde, ele chega a subtenente e acabou a carreira dele. Então nós estamos corrigindo isso agora também, houve a sensibilidade do comando, está havendo a sensibilidade do governo e nós vamos, se Deus quiser, também resolver isso aí para contemplar vocês, praças da saúde também.